Bom dia! Bom dia, professora! Henrique, hoje nós temos uma aluna nova! Oi, bom dia, professora! Bom dia! Bom dia! Olha o meu novo material! Você sabe bem isso? Sim! É o que precisa, não é? Uau! Quantas coisas! Meu pai comprou tudo novinho! Crianças, preparem lápis e borracha que vamos começar a prova! Ah, já vai começar com prova? Eba! Vou poder testar meus conhecimentos! É muito importante! Aqui está a sua! Obrigada, professora! E a sua! Obrigada, professora! Boa prova, meninos! Obrigada! Hum, essa eu já sei de cabeça! É só três! E essa aqui também! Só tem uma taça de sorvete! Crianças, o tempo acabou! Vamos corrigir! Tudo bem, professora! Eu já terminei! Vamos ver... Mas o que que é isso, Henrique? Acertei tudo, né, professor? Claro que não! Errou tudo! Mas... Mas... E o seu, Maria Clara? Hum... Muito bem! Muito bem! Nota 10! Obrigada, professora! Meu pai vai ficar muito feliz e orgulhoso! E minha mãe também! Crianças, por hoje é só! Até amanhã! Até amanhã, professora! Tchau, tchau! Tchau, Henrique! Oi, mamãe! Oi, mamãe! Oi, filha! Olha aqui, mamãe! Eu tirei um 10 na minha prova! Uau, filha! Parabéns! Estou muito orgulhosa de você! Mamãe, será que você pode comprar mochila, estojo, três lápis coloridos... Ah, e o principal, canetas lindas! Ô, filha! Sinto muito! Bem que você merece! Mas agora a mamãe não tem dinheiro, tá bom? Vai! Vai brincar! Tá bom, mamãe! Eu entendo! Oi, Henrique! Olha quem eu trouxe pra gente brincar! O Godofredo e a Rob Slane! Eu não quero brincar, não! Obrigada! Mas por quê? Porque eu já trouxe os meus próprios brinquedos! E eu posso brincar com você? Claro! Que não! Olá, crianças! Bom dia! Bom dia, professora! Está tudo bem, Maria Clara? Está sim, professora! Hum, está bem! Então guardem os brinquedos que hoje nós temos outra avaliação! Hoje é de português! Ai, avaliação de novo? Tá bom, professora! Já estou guardando! Eu adoro português! Aqui está a sua! Obrigada! E a sua! Ai! Ótima avaliação pra vocês, hein? Obrigada, professora! Obrigada! Já vi que eu vou tirar um 10! Por quê? U! U é muito fácil! Ai, que prova difícil! Prontinho! Prontinho, professora! Terminei! Muito bem, Maria Clara! Então vamos corrigir? Vamos ver, vamos ver... Hum, que ótima, Maria Clara! Nota 10! Parabéns! Eba! E você, Henrique? De novo, Henrique? O que é isso? O que é isso o quê, professora? Está tudo certo, né? Claro que não, Henrique! Está tudo errado! Zero de novo! Por hoje é só! Amanhã teremos outra avaliação! Eu vou dar mais uma chance pra você, hein, Henrique? Vê se estuda, hein? Ah, bom! Nem precisava falar pra mim, professora! Eu já vou estudar mesmo! Tchau, professora! Tchau, Henrique! Vamos sair juntos? Tá bom! Olha aqui, olha aqui também! Uau, filha! Mais um 10! Parabéns! É, será que você podia me dar... Profit? Vixe, filha! Bem que eu gostaria! Mas hoje a mamãe não pode, tá? Quando eu puder, eu compro! Vai brincar, filha! Tá bom, mamãe! Eu entendo! Vou lá brincar com os meus amiguinhos na rua! Tchau! Você tem celular! Eu posso jogar com você? Claro que não! Joga com o seu! Eu não tenho celular! Como assim? Todo mundo tem um celular! Menos eu! Tá bom! Vou estudar! Bom dia! Eu quero saber quem estudou! Eu, professora! E acabei de terminar mais uma matéria! Muito bem, Maria Clara! Eu tenho certeza que você vai sair bem! Henrique, guarda o celular pra gente fazer a prova! Obrigada! Henrique! Henrique! Guarda o celular! Vamos fazer a prova! O tempo acabou! Vamos corrigir! Isso! Cara! Henrique, cadê a sua prova? Que prova? Aquela que eu te entreguei! Vixe! É que eu joguei bem ali atrás! Ei, Henrique! Eu vou ter que falar com seus pais! E você, Maria Clara? Vamos ver! Muito bem! Como sempre, nota 10! Meus parabéns! Obrigada, professora! Professora! Por favor! Me dá só mais uma chance! Não fala com meu pai! Por favor! Por favor! Eu já te dei a chance, Henrique! Agora eu vou ter que conversar com seus pais! Oi, pai! Oi, meu filho! É... Eu sabia que você era de dois? Sim! E sua professora me ligou! E a gente tá sabendo de tudo, viu? Eu e sua mãe decidimos tirar os seus brinquedos e o seu celular! E quando sua mãe me devolveu? Você passará a ser um bom aluno e também um bom aluno! Mamãe, olha aqui! Uau, Maria Clara! Mais um beijo! Ai, filha! Eu sou muito orgulhosa! O papai também fica muito orgulhoso! Ó, eu tenho uma surpresa pra você! O que que é? Um celular! A mamãe trabalhou, o papai também! Nós compramos um celular porque você é uma ótima filha! Uma ótima aluna! Muito obrigada, mamãe! De nada! Você merece, filha! Muito obrigada! Muito obrigada! Tchau! Vai brincar, vai! Oi, Henrique! Tudo bem? Olha aqui! Agora eu tenho um celular novinho! Você pode me ensinar a jogar? Vamos, vamos jogar! Eu não tenho mais celular! Ué! Mas por quê? Porque eu não fui bem nas provas e também não fui um bom amigo! Entendi! Mas eu posso te ajudar! Sério? Como? Sim! Vamos estudar juntos! Você vai tirar um 10 nessa prova! Tá bom! Bom dia, crianças! Hoje teremos mais uma avaliação! É a última chance, hein, Henrique? Vamos lá! Tá bom, professora! Fica calma, Henrique! Vai dar tudo certo! Você vai se sair bem! Aqui está! Boa sorte! A sua Maria! Obrigada, professora! E aí, crianças? Terminaram? Sim, professora! Muito bem! Vamos corrigir! Vamos ver! Vamos ver! Ótima! Nota 10! Obrigada, professora! E você, Henrique? Hum! Estudou! Muito bem! Nota 10! Estou orgulhosa de você! Continue assim! Obrigada, professora! Tá bem, Henrique! Eu te disse que você já saiu bem! Obrigada, Maria Clara! Se não fosse por você, eu não teria conseguido! Por nada, Henrique! Você foi uma boa amiga mesmo quando eu não fui legal com você! Me desculpa! Te desculpa, Henrique! Vamos embora juntos? Vamos! Tchau, crianças! Tchau, professora! Galerinha, é muito importante ser um bom amigo e um bom aluno na escola! Tá bom? Sim! Oi, Henrique! Oi! Bom dia, crianças! Animados para a prova de hoje? Sim! Estou muito animado! Prova? Hoje ia ter prova? Sim! Vamos preparar o lápis e a caneta e vamos tirar 10! Ai, meu Deus! Esqueci o meu estojo! E agora? Já sei! Henrique, você pode me emprestar uma caneta sua? Por favor! É claro que não, né, Maria Clara? Por que você não trouxe a sua? Ai, Henrique! É porque eu esqueci! E agora? O que eu vou fazer? Já sei! Professora! Sim, Maria Clara! Alguma dúvida? Não, professora, não é nenhuma dúvida! Mas é que eu esqueci o meu estojo! Será que você poderia me emprestar uma caneta, por favorzinho? Mas é claro, Maria Clara! Aqui está! Obrigada, professora! Não tá esquecendo! Hoje não é meu dia de sorte! Ai, não! Hoje não é mesmo meu dia de sorte! Aconteceu alguma coisa, Maria Clara? Não, professora, não! Hoje não é isso! O que foi, Maria Clara? Tô fazendo prova! Você pode me emprestar uma folha, por favor? Olha o que aconteceu com a minha! Folha, folha? Igual a essa aqui? Sim! Sinto muito! Eu não posso te emprestar! Mas por quê? Por que não, Maria Clara? Tempo esgotado, crianças! Vou corrigir! Muito bem! Nota 10! Aê! Sua vez, Maria Clara! O que aconteceu? Calma, professora! Calma! Eu posso te explicar! É que a caneta estourou bem na minha prova! Estrujou toda! É, Maria Clara! Não vai ter jeito! Zero! Mas, mãe, só foi um acidente! Acidente! Tem que tomar mais cuidado, né? Hora do lanche! Eba! Hora do lanche! Ah! Hum! Nham, nham, nham! Que delícia! Oh, oh! Esqueci o lanche também! Ai, que delícia! Henrique, Henrique! Vamos dividir o lanche? Ah, ah! O sanduíche é meu! Muito bem! Quem vai responder as pontinhas pra mim? Eu, professora! Eu sei! Muito bem! Você, Maria Clara! Eu, professora! Sério, nisso? Eu tava tão cimidinha! Tá bom! Hum! 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 Professora, professora! A Maria Clara tá colando! Não tô, não! Teto duro! Tá sim, professora! Olha a mão dela! Maria Clara, deixa eu ver sua mão! Aqui, professora! Não tem nada! A outra! Tem certeza, professora? Absoluta! Tá bom! Maria Clara, colando! Não pode! Zero! Maria Clara, pode sentar! Maria Clara, pode sentar! Culpa sua! Fim da aula! Bom descanso e até amanhã! Professora, amanhã é a minha pool party! Espero você lá! Espero você lá! Muito obrigada, Maria Clara! Eu vou sim, tá? De nada, professora! E o meu? Pra você não tem, Henrique! Tchau, professora! Oi, Henrique! Como foi a aula hoje? Foi muito legal! Mas tem uma menina! Tem uma menina que não quer me convidar pra fazer a piscina dela! Mas por que que ela não quis? É claro que não, né, Maria Clara? Sinto muito! Eu não posso te interessar! Ah, ah, o sanduíche é meu! Tá sim, professora! Olha a mão dela! Mas Henrique, isso que você fez não está certo! Olha, eu sugiro que amanhã você peça desculpas pra sua amiga e procure ser um garoto melhor! É mesmo! Você tem razão! É isso! Oi, Maria Clara! Tudo bem com você? Oi, Henrique! Tudo bem! Olha só, Maria Clara! Eu trouxe várias canetas coloridas! Pode pegar! Eu te empresto! Sério? Eu posso pegar? Pode! Que legal! Eu vou querer a azul e a roxa! Pode ser duas? Pode! Muito obrigada, Henrique! De nada, Maria Clara! Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos continuar com as nossas questões de matemática! Quem vai responder pra mim hoje, por favor? Eu, professora! Eu sei, professora! Muito bem, Maria Clara! Pode vir! Ah, não, professora! Eu de novo! Tá bom! Prontinho, professora! Terminei! Muito bem, Maria Clara! Deixa eu corrigir! Correto! 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 Muito bem, Maria Clara! Nota 10! Pode voltar pro seu lugar! Muito bem, pessoal! Por hoje é só! Henrique, muito obrigada por me emprestar! De nada, Maria Clara! Eu já ia me esquecendo! Henrique, você ainda quer ir na minha péssima piscina? É claro, Maria Clara! É, mas antes eu queria me desculpar com você! Eu não fui um bom amigo aquele dia! É verdade! Mas eu te desculpo! Galerinha, nós temos sempre que respeitar nossos colegas e professores! Beijo, beijo! Tchau, tchau! Tchau!